Três opções diferentes para ganhar dinheiro em casa, trabalhando online pela internet aí com a plataforma Zyro. É o que eu vou te mostrar nesse vídeo. O mais legal dessas opções que eu coloquei aqui para vocês é que todas elas podem ser feitas por pessoas que estão começando agora. Então eu sei que tem um grande público aí que me acompanha, que está começando agora, ainda não tem tanta experiência e não sabe o que fazer, tá um pouco perdido, então por isso eu trouxe aqui essas opções para que você veja as alternativas que existem e poder começar naquela que te agradar mais. Então por isso eu aconselho que você assista o vídeo até o final para poder aí realmente saber se você se identifica com alguma dessas ideias e colocar em prática ainda hoje. Então agora, sem mais delongas, bora para o conteúdo. Então a Zyro é uma plataforma de criação de sites profissionais. Então você, mesmo sendo uma pessoa amadora, vamos dizer assim, né, meio que leigo no assunto, você consegue criar um site profissional do zero usando a Zyro. Isso porque a plataforma deles é bastante intuitiva e você consegue arrastar os itens colocando na página e é muito fácil, né, de usar. Então às vezes a gente não faz esse tipo de serviço simplesmente porque é difícil mesmo. E a Zyro vem com essa proposta aí de facilitar a criação de páginas. Então você pode usar isso ao seu favor para poder realmente ganhar dinheiro em casa usando esse site aí, que é uma ferramenta, né, que a gente pode se beneficiar bastante. Então lá tem tanto template pronto que você pode só alterar algumas informações e colocar as suas informações. E tem também a opção de começar um template do zero. Eu vou deixar passando aí na tela para vocês algumas páginas que podem ser criadas com a Zyro. É uma plataforma bem legal e que, né, para fazer todo esse trabalho, pelo menos até hoje, eu não encontrei nenhuma plataforma que fosse confiável e segura e gratuita. Então todas as plataformas que você for fazer isso vai ter um custo. E esse custo na Zyro é muito barato mesmo. Então se você deixar de comer uma pizza por mês, você já vai pagar aí o plano da Zyro, até menos do que isso, dependendo da pizza que você esteja acostumada aí a comer. E vai conseguir ter um retorno muito maior financeiro mesmo. Então você vai investir 20 reais e vai conseguir ganhar 200. Claro que eu vou te explicar tudo isso, como fazer o passo a passo durante o vídeo. Mas caso vocês queiram conhecer a plataforma da Zyro, eu vou deixar aqui na descrição. E a gente tem um cupom de desconto. Então além de ser muito barato, você usando o cupom FRANLIMA, você ainda ganha mais desconto para poder começar a executar essas três ideias que eu vou te dar até o final do vídeo. E eu vou te provar que tem como ganhar super bem fazendo essas alternativas aqui que eu vou te explicar. E além disso, se você precisar de suporte, a Zyro tem suporte 24 horas. Então isso também é super legal, porque te dá uma segurança a mais aí, né? Principalmente se você estiver começando, você entra lá e tira suas dúvidas. Então a primeira alternativa para ganhar dinheiro com a construção de sites, né? Digamos assim, é você ensinar outras pessoas a criarem seus próprios sites. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu fiquei tentando criar... Nossa, gente, eu procurei de tudo que vocês imaginarem na internet e fiquei dias fazendo aquilo ali para não ficar um resultado legal, isso que é o pior. E não conseguia mesmo. E aí eu achei um curso que ensinava isso de um jeito super didático e acabei fazendo esse curso que foi o que me salvou. Então você pode ser a pessoa que dá esse curso para outras pessoas. Eu trouxe a opção da Zyro porque eu sei que é uma plataforma fácil de usar. Então eu que sou totalmente leiga no assunto, consegui criar várias páginas super legais aí, profissionais. Então por isso que eu estou indicando ela para vocês. Mas você vai escolher qual é a melhor opção para o seu caso. E aí, né, você vai fazer ali uma sequência de aulas ensinando. Então a dica aqui que eu dou para você é que você escolha um nicho específico. Então, por exemplo, eu quero falar para esteticistas. Então eu vou mostrar para essa pessoa nesse pequeno curso, né, como que ela faz para criar, colocar o antes ou depois no site dela, para fazer a pessoa chamar ela direto para o WhatsApp, para você fazer um botão, um portfólio, enfim, tudo isso dá para fazer pela Zyro e tudo isso a pessoa precisa, né. Então é só você unir o útil ao agradável nesse caso, que seria ensinar essas pessoas. O que eu aconselho você a fazer é ensinar alguma coisa que já esteja mais ou menos ali no seu dia a dia, no seu costume também. Então, no meu caso, se eu fosse fazer um treinamento ensinando criar páginas, eu ensinaria a criar páginas de venda de produtos digitais, por exemplo, que é a área que eu estou acostumada a trabalhar. Porque, né, eu já tenho familiaridade com esse tema e para mim seria mais fácil. Então, pensa aí qual que é a sua profissão, o que você sabe fazer e vai tentar atingir, né, esse público que também faz isso. Outra dica que eu te dou é colocar um preço barato nesse seu treinamento para você ganhar mais pela quantidade de vendas. Porque como você está começando agora e tudo mais, é muito interessante, né, você vender mais barato, porque assim vai vender um volume maior, digamos assim. Então, o meu primeiro treinamento que eu fiz assim, por exemplo, eu vendi ali em uma média de 20, 25 reais e teve bastante saída porque era barato. E aí você pode usar a Hotmart, a Udemy e várias outras plataformas para poder fazer isso aí. E para filmar a tela do seu computador, que vai filmar a tela e o áudio junto já, então você vai gravando ali e fazendo na mesma hora, tem um programa que chama OBS Studio. Ele é gratuito, você baixa aí no seu computador, coloca gravar tela e ele vai fazer todo esse trabalho aí para você, digamos assim, filmando a sua tela. Então, isso já vai te ajudar bastante. Acho que só por essa dica eu já mereço o seu like aqui. A segunda opção é você criar uma página de vendas para você. Então, ao invés de você ensinar alguém, você mesmo vai criar essa página e vai utilizar para vender os seus produtos. E aí pode ser tanto produto digital como produto físico. Com produto digital, a gente tem curso, e-book, presets no Lightroom, por exemplo, edição de vídeos, fotos, pacote de foto, né, que eles falam que são os packs. Então, tem no Canva, no Photoshop, enfim. Você pode vender todos esses produtos aí e tem vários vídeos aqui no canal falando sobre essas alternativas aí, né, de produto digital. Eu vou deixar todos aqui na descrição, corre lá para dar uma olhada, mas não vai agora, vai assim que acabar o vídeo. E em menos de dois minutos eu consigo criar uma página assim aqui com azário, porque eles têm também essa inteligência artificial que te ajuda a criar um site. Então, você vai selecionando aqui as opções do que você quer. Eu fiz um bem rapidinho aqui, em menos de dois minutos, só para vocês verem como funcionaria. Mas aí você vai escolhendo o que você mais gosta e é bem intuitivo. E aí você escolhe de acordo com o seu gosto pessoal mesmo e vai vendo aqui o que melhor se adapta também para o seu produto. Então, eu fui escolhendo aqui todas as partes, né, do meu site que eu queria que ficasse, né. Então, eu posso nessa parte aqui, por exemplo, selecionar mais de um ou desselecionar, digamos assim, para poder realmente ficar bem legal e personalizado. E aí ele vai gerar um site para mim. Então, eu posso escolher alguma das opções que a própria Zyro gera. Isso é muito legal, porque eu fiz aqui em menos de dois minutos para vocês terem uma ideia. Claro que se você não gostar, você pode gerar outro tipo e tudo mais. Mas, no geral, né, é bem rápido e fácil de fazer isso com a Zyro. Então, você pode se preocupar, né, em ganhar o seu dinheiro e não nesse detalhe de criar o site, que às vezes a gente não sabe, fica muito tempo preso nisso, digamos assim, né. Então, com a Zyro você não vai ter esse problema. E isso que eu achei bem legal, principalmente para quem está começando agora. Aí, selecionando o modelo que você gostou ali, né, que a própria inteligência artificial criou para você, você pode alterar as informações. Então, colocando os seus dados ali, né, porque vai vir com um texto de exemplo. E também você pode tornar esse site responsivo, que é adaptado ali para o seu celular. Então, tanto para notebook, computador, celular. Terminando tudo, é só clicar em publicar site. E nesse botãozinho roxo ali do canto da tela é o suporte, caso você precise. Então, é bem legal, porque é uma plataforma bastante completa aí para você. A terceira opção é você criar sites para outras pessoas. Então, diferente da primeira que você ensinava, na segunda você fazia para você mesmo. Nessa terceira, você vai criar uma página específica para a pessoa que tem interesse. Então, por exemplo, a pessoa que montou uma clínica de estética, ou que começou um pequeno negócio no bairro, ou enfim, está precisando desse tipo de serviço, você vai fazer. Porque às vezes você não tem um produto, nem um serviço, para poder, né, realmente vender e anunciar ali na sua própria página. Então, você cria para outras pessoas e pode cobrar por isso. Tem tanto a opção de você cobrar em plataformas de freelancer como Workana, 99Freelance, GetNinjas, Fiverr, enfim, tem muita plataforma que tem gente precisando desse serviço, como também você pode já criar algumas páginas ali para servir de exemplo e mandar para esses empreendedores mostrando o seu trabalho e mostrando que vale a pena eles te contratarem. E o bônus é você também oferecer para administrar as redes sociais do empreendimento dessa pessoa. Então, vamos supor que é uma pessoa, né, que às vezes montou uma imobiliária. E aí, ela está cuidando de vender os imóveis, né, não necessariamente de alimentar o site ou a página. E aí, né, você vai lá e faz essa parte para essa pessoa. Já teve uma pessoa que me procurou uma vez e ela pagava mil reais por mês para que a gente fizesse o site e também, né, os posts que eram três posts por semana no Instagram deles. E aí, eles pagavam com o valor de mil reais por mês. Então, isso é muito legal porque você pode pegar até mais de um cliente por vez. Hoje em dia, eu não trabalho mais com isso, mas eu sei que isso existe e é bem possível e bem legal também de fazer caso você goste dessa área. O mais legal dessas opções que eu estou te mostrando é que você consegue fazer um negócio escalável. Então, você não fica limitado ali a um produto que você, às vezes, não vai ter estoque suficiente para entregar para todo mundo que comprar. Você não fica limitado, né, a uma coisa ali que está te prendendo. Então, você consegue expandir o seu trabalho e quando você consegue alcançar mais pessoas, você também consegue, né, consequentemente, ganhar mais dinheiro. E isso é muito legal porque é um trabalho que você pode fazer aí 100% da sua casa ou de qualquer lugar do mundo que você quiser. Quando eu trago opção assim aqui no canal, muita gente acaba ficando em dúvida com a questão da divulgação, de como que vai encontrar pessoas, né, para fazer isso e tudo mais. Mas o que eu aconselharia você fazer é, por exemplo, criar um perfil, né, nas redes sociais, mostrar o seu trabalho, que assim as pessoas vão vendo e vão te dando credibilidade aos poucos e vão querer comprar de você esse tipo de serviço, comprar, entre aspas, né, esse tipo de serviço. Então, acaba sendo muito legal porque o começo é mais difícil. É igual a academia. Quando você começa a fazer, está muito difícil, mas depois que você pega um certo costume, você acaba conseguindo fazer aquilo ali com mais facilidade. Então, é a mesma coisa. No começo vai ser um pouquinho mais difícil você conseguir os seus primeiros clientes, mas depois que você consegue, parece que arranca assim de uma vez e você consegue aí muitos outros também. Um, porque se você fizer um trabalho legal, profissional, as pessoas mesmo vão te indicar para outros porque hoje em dia é difícil, né, de certa forma, você encontrar profissionais de confiança e que fazem um serviço profissional realmente. Então, se você tiver dentro disso, quem vai contratar esse tipo de serviço, normalmente conhece outras pessoas que também contratariam. Então, ela vai te indicando e você vai conseguindo fazer ali a sua cartela de clientes e isso é muito legal. Então, não desanima no começo porque o começo realmente é mais difícil, mas depois que você pega ali, vai que é uma beleza. E também, outra coisa que eu quero dizer aqui para vocês é para não desistir das coisas e saber exatamente o que você quer. Porque é aquele velho ditado, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, saiba exatamente o que você quer fazer. Então, se eu decidir que eu vou dar aula aqui, né, na Udemy ou no YouTube, às vezes vou abrir um canal ensinando a pessoa a criar páginas, eu vou seguir o meu foco, vou colocar nisso. Tenta não ficar desviando muito porque aí vai demorar ainda mais para você ver resultado. Então, aqui com o canal foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu fiquei dois anos trabalhando nele por muito tempo, assim, né, sem receber nada. E aí, hoje em dia eu consigo, né, porque ele deslanchou de uma vez, vamos dizer assim. Mas isso só aconteceu porque eu fui perseverante durante muito tempo. Então, não estou falando que você vai ter que fazer isso dois anos sem ganhar nada, mas você tem que saber que exige esforço e exige dedicação da sua parte e também um pouquinho de paciência. Então, testa uma coisa, se não der certo, testa outra, mas tudo no mesmo foco, né? Testa várias estratégias para conseguir o mesmo objetivo, mas tenha um objetivo definido. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Todos os links mencionados vão estar aqui na descrição. E eu te espero aqui toda segunda e quarta-feira com vídeos novos. Tchau!